Na realidade nós temos mais que agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer o seu amor através da mensagem sublime que nasceu na manjedoura e aquela mensagem se fez ecoar nas almas sensatas e os séculos se passaram e ela ainda se faz acordando os espíritos adormecidos no corpo físico os espíritos congelados pela indiferença, pelo desconhecimento das leis de Deus que regem os nossos destinos o ano que se findou foi a grande oportunidade que Deus nos concedeu a todos para a realização do bem na terra para a divulgação dos ensinamentos, quem sabe há muitos nós tiraram das dores, dos leitos, de sofrimentos, de desencanto e essas leis precisam ser vividas, exemplificadas, muitas pessoas precisam de conhecer a mensagem do Cristo e precisa ser, sem dúvida, através da luz, da doutrina dos espíritos porque os séculos se passaram e a humanidade não entendeu a mensagem de Jesus conservar o Cristo pregado na cruz, como se fosse um vencido pelo mundo após a doutrina espírita, nas almas, no entendimento dos seres humanos Jesus ressurgiu, vivo e atuando em favor da humanidade, tanto quanto há dois mil e cinco anos é importante então que busquemos o Cristo de hoje, o Cristo de agora que aqui estamos em seu divino nome, é importante que nós em oração, em prece nos fortaleçamos no amor, na caridade, na fraternidade porque todo este trabalho que o Cristo viveu, vivenciou e dizendo eu vim para servir e não para ser servido e ao servir o semelhante, nós estamos impulsionando a nossa prece até ao Pai Criador é a prece, é o amor, é o trabalho fraterno é a dignidade de vida, a religião que o Cristo ensinou à humanidade e 2006 é uma nova chance, é uma oportunidade nova que Deus nos concede e nós queremos todos nós aproveitar a vida no corpo físico para fazer mais conhecidas as leis de Deus que Jesus nos ensinou e são as leis de Deus que nos trazem alegria de viver é a mensagem que Jesus nos ensina em nome de Deus que nos dá a felicidade, o prazer, o entusiasmo de servir ao nosso próximo, sem dúvida, através dos nossos limites nós somos bastante limitados, mas como vimos todos nós podemos servir ao mais necessitado porque todas as criaturas têm algum talento têm sempre alguma condição de ajudar e nós observamos a criança como ela nos enche de esperança em dias melhores a alegria da criança a sabedoria do espírito velho num corpo físico infantil como nos traz coragem como nos ensina a pensar a raciocinar um pouco mais junto de Deus junto da espiritualidade superior o poder do jovem o dinamismo do jovem a força do jovem a coragem do jovem tudo isso é força que nos alimenta a esperança como alavanca nos impulsionar para a frente e para o alto em direção a nossa perfeição e a maioridade a maioridade nos oferece a alegria da vida nos oferece a experiência adquirida através dos tempos a maioridade pode nos dar muitos ensinamentos nos trazer condições melhores para que não erremos tanto para que acertemos o caminho da redenção e nós buscamos então na criatura humana a coragem para viver é preciso que sejamos um instrumento da vontade de Deus junto aos nossos companheiros de caminhada terrena quer sejam familiares carnais consanguíneos quer sejam os irmãos espirituais a grande família universal todos nós precisamos um do outro que neste ano que já se aproxima que já nos oferece esta chance de estarmos juntos em nome daquele que é o caminho a verdade e a vida nos dê a oportunidade de trabalharmos um pouco mais usando todos os talentos que a todos nós Deus ofereceu para fazermos alguém um tanto mais feliz para fazermos com que a doutrina faça aos outros o mesmo bem que a nós outros tem feito este o dever do espírita este o dever do estudante da doutrina espírita ainda que você não seja espírita mas você pode ser um estudante da doutrina espírita aquele que já ouviu a voz da espiritualidade aquele que já recebeu algum benefício da espiritualidade amiga que não nos abandona que nunca nos nega socorro e é preciso então que estudemos a doutrina espírita para que a nossa audição seja afinada com os planos superiores para que a nossa visão seja dilatada e possamos então participar dos belos e sublimes trabalhos que o mundo dos espíritos faz em favor de toda a humanidade que ocupa a escola abençoada da terra onde Jesus é o mestre maior é o único mestre que nós busquemos no Cristo a verdade que vai nos libertar dos sofrimentos busquemos no Cristo a coragem de vivermos os seus ensinamentos os seus exemplos e tenhamos condições então de dar de graça um pouco do muito que Deus nos tem dado que o Cristo nos tem oferecido que os amigos espirituais nos tem faz feito estimular os nossos espíritos dai de graça o que de graça recebestes amai-vos uns aos outros perdoai sempre esquecendo as falhas para que tenhamos um novo ano mais cristãos mais divinos em nossas atitudes porque nós somos criação de Deus portanto nós somos responsáveis pelas leis do Pai ensinadas por Jesus e os seus mensageiros os seus ceareiros os seus discípulos de perto já que nós ainda somos discípulos de longe ou somos os discípulos de perto que tem sempre a mensagem de luz passa os nossos corações que Jesus nos abençoe neste novo ano cuja reunião primeira nós estamos fazendo na mensagem do amor do perdão da ajuda ao semelhante da solidariedade da vigilância vigiai e orai para não cair nas tentações do mundo exterior e do mundo interior que Jesus a todos nós abençoe com saúde alegria cristã e a vontade de servir em seu divino nome que assim seja muita paz feliz ano novo eu eu Legenda Adriana Zanotto